Olá, eu sou a Karina Basques, micropigmentadora e moro em Curitiba, no Paraná. Eu estou aqui para fazer um convite a vocês, micropigmentadores e profissionais da beleza. Em São Paulo, nos dias 9 a 12 de setembro, acontecerá o SIM, o São Paulo International Micropigmentation Meeting, um evento de formato inédito no Brasil, presidido por Mário Gisbert e Eliana Giareta. O SIM será um evento com 4 dias de formação. Nos dois primeiros dias, 8 profissionais, renomados mundialmente, apresentarão suas técnicas do palco, de forma teórico-demonstrativas. Nos intervalos desses masterclasses, haverão talk shows sobre cores e pigmentologia, em que eu e mais 7 colegas estaremos dividindo conhecimento relativo a esse tema. Nos dois últimos dias, você poderá escolher 4 dos seus formadores favoritos, para fazer com eles masterclasses práticas, em que você terá a oportunidade de praticar com a orientação do seu formador, no papel e no látex. Estou muito feliz com esse convite do Mário e da Eliana. E espero todos vocês, de 9 a 12 de setembro, em São Paulo. Não perca essa oportunidade. Entre no site do SIM e veja a qualidade dos formadores e a riqueza de conhecimento e de técnica que estará sendo apresentado nesse evento. Serão 32 horas de cargo horário e certificação internacional. Aguardo você lá! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti